Pessoal, queria dar uma dica pra vocês Deixa eu tirar essa câmera Queria dar uma dica pra vocês Pessoal que tá vindo pra Amazonas Ou viajando também pra outros lugares Pescar no Tocantins, pescar em Serra da Mesa E tudo mais Você acaba tendo aquelas bolsas de pescas gigantescas Muitas vezes você acaba tendo que pagar Bagagem extra pra levar a bolsa Olha só, eu venho pra Amazonas Já o segundo ano seguido que eu venho pra Amazonas Eu venho só com isso aqui Fishing bag da Lizard Fish A bolsa é pequena, mas que cabe Tudo o que você precisa Todas essas iscas, mais aquelas iscas ali Eu coloco aqui dentro Ela já vem com dois estojos Ela já vem com dois estojos grandes Olha, tem mais isca aqui dentro E mais isca aqui dentro Cabe tudo aqui Tem o bolso aqui onde eu coloco meus líderes Coloco a capa de chuva Coloco meus snaps Aqui eu coloco tesourinha Eu coloco alicate Aqui eu também coloco a régua pra medir o peixe Cabe tudo, tudo, tudo Tudo que eu preciso pra pescar aqui Tanto é verdade que o aguiral também optou Pra fazer a mesma coisa Também tem a bolsinha E vai que vai Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Bobagem trazer mais coisa É mais do que o suficiente É isso aí Queria dar essa dica pra vocês Vira o vídeo, né pessoal É fantástica É bonita É compacta Não vou mostrar ela toda de novo Senão vai ficar muito repetitivo Mas ela tem tudo o que você precisa Pra todas as viagens Todas as pescarias que você vai fazer Ela organiza a tua vida Ela ajuda mesmo E a questão aí de você conseguir economizar Não precisar ficar despachando Porque ela cabe em qualquer cantinho Na sua mala de roupa mesmo É fantástico Eu estou com ela em promoção Aqui na loja A pessoa vale muito a pena O preço dela é muito bom O link tá aqui na descrição Inclusive vou deixar também Afixado aí nos comentários Clica Eu entrego pro Brasil inteiro De forma muito rápida e segura Comprando aqui na loja Espaço Pesca Com certeza você recebe sua mercadoria E com rapidez Aproveita Vai lá É uma dica que eu dou de coração De verdade Pessoal que foi viajar com a gente Acabou todo mundo comprando Porque realmente facilita a vida do pescador Valeu pessoal Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Deixa aquele like pra gente Se inscreve no canal se você não é inscrito E até o próximo vídeo pessoal Valeu E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.